Música Olá amigos, sejam bem-vindos a TV Terceiro Anjo. Hoje estaremos conversando com a Vitória Souza, uma jovem missionária que veio dividir conosco o seu testemunho de vida. Muito obrigada Vitória por estar aqui conosco. Prazer é meu. Vitória, para que os nossos amigos saibam, que testemunho é esse que você veio dividir? A Vitória é filha do Henrique Souza, ele é um agrônomo bastante conhecido já no Brasil, e também da Rose. Fala um pouquinho sobre os seus irmãos, quantos irmãos você tem, qual é o seu número na fila dos irmãos. Então, nós somos em seis, tem três irmãos mais velhos, eu e dois irmãos mais novos. E a razão de ser uma família grande é porque a gente cresceu numa fazenda, com muito espaço para crescer e se desenvolver. Isso era parte dos sonhos dos meus pais, ter uma família grande. Ok. Como que aconteceu todo esse sonho, esse plano dessa educação diferenciada, só para identificar aqui, vocês tiveram uma educação domiciliar. Você, principalmente, nunca compareceu à escola. Não. E como é que isso tudo aconteceu, já que você tem 19 anos, e isso, vamos dizer, já há 20 anos ou até mais, porque você tem irmãos mais velhos. Sim. E como que lá no Brasil o seu pai conseguiu, os seus pais conseguiram dar essa educação para vocês? Então, os meus pais, os dois são nordestinos, a minha mãe é do Marinhão e o meu pai é da Bahia, e eles estavam, quando eram mais novos, foram para São Paulo para estudar mais, e os dois tinham interesse em vida saudável, vegetarianismo, o meu pai era bem voltado à vida hippie, mais alternativa, e a minha mãe estava estudando letras. Então, ela era muito... Eles não são adventistas de berço? Não, não. Ok. Minha mãe, toda a família dela é católica, e o meu pai não tinha religião. Ele confiava, acreditava em Deus, mas eles estavam na busca. E durante essa busca, eles nos conheceram, e a forma como eles se uniram foi... Eles estavam fazendo um treinamento, um estágio, na clínica São Roque, e lá, aprendendo mais sobre saúde, eles também entraram em contato com os livros do Espírito de Profecia, e começaram a ler juntos o livro de educação. Ok. E isso encantou a ambos, porque eles estavam buscando por algo diferente que preenchesse. Depois da educação, foi a ciência do bom viver, vida no campo, parábolas de Jesus. E antes que eles se dessem conta, eles já estavam apaixonados um pelo outro, e por essa mensagem linda. Ok. Então, eles decidiram se batizar, casar, e foram bravos o suficiente para ir além. Seguir os conselhos que eles estavam aprendendo. Para seguir aquilo que eles acabaram de conhecer. Naquela época, não havia referência de outras famílias adventistas que fizessem isso. até vegetarianismo, há 26 anos atrás, eram poucas famílias que seguiam, mas no sul. E, como meu pai é da Bahia, ele já tinha uma fazenda lá, um pedaço de terra, e ele chamou minha mãe. olha, a gente tem o conhecimento aqui, vamos seguir o plano de Deus e ver no que vai dar. Vamos para o campo. E, como eles dizem, eram jovens, não tinham nada a temer, com a mão na frente. corajosos, né? Mais corajosos, eles foram, com a mão na frente, a outra atrás. A minha mãe estava perto de terminar letras, mas ela decidiu que iria com ele. Ok. E aí, ali começou, então, uma nova família. Começou a família, né? Já moravam no campo quando os seus irmãos nasceram. Sim. Então, todos nós nascemos e nos criamos ali na fazenda, fazendorofino. Ok. Então, desde o primeiro filho, sim, os seus pais já começaram a trabalhar nessa parte da educação domiciliar. Sim. Ok. Quando que eles começaram, assim, a, tipo, apresentar os livros, a seguir, que material que eles usavam, como que era o dia a dia deles? Então, como você mencionou, meu pai é agrônomo, então, ele tem o trabalho tanto de sair para dar consultorias e projetos fora, como também cursos que ele dava na nossa casa. e ele unia, buscava equilibrar muito isso com a nossa educação. E a minha mãe, ela se dedicou 100% a gente e a nossa educação. Então, quando a gente chegava aos 7 anos, ela nos alfabetizava e cada um foi em um ano diferente, porque cada um tem idade diferente. E depois disso, a ideia é que a gente fosse autodidato, porque imagina, seis filhos, vida de fazenda, trabalho, cada um tinha que se virar. ajudavam também no trabalho, no cuidado da fazenda, da casa, tudo. principalmente porque eles consideravam isso parte muito importante da educação, habilidades práticas, o dia a dia, e hoje eu vejo o quanto foi importante para mim, para o meu crescimento. Eu sou muito agradecida por isso. Obrigada, pai e mãe. Então, a minha mãe alfabetizou a gente, ensinou a ler, escrever, e depois eles, a gente usou praticamente os livros didáticos da casa publicadora, e mais alguns para auxiliar, e cada um a gente estudava, organizava o nosso tempo, era sempre bem flexível, com as atividades da fazenda, da indústria, mas a gente tentava por dia parar pelo menos três horas, com os livros. Vai estudar. E quando vinham as perguntas ou para matérias mais difíceis como matemática, ciência, biologia, o pai parava, ensinava, explicava, e quando estava... Seu pai se envolveu bastante, então, nessa parte didática, de ensinar. Sempre que possível, sim. Vocês tinham internet lá? Não. Sem internet? Ok. Eles existiram bastante. No meu último ano de escola, eles colocaram na internet, porque eu estava estudando sozinha, através de vídeos e tudo. E aí, eles aderiram a isso. Mas nessa época, não. E você acha, assim, que os seus irmãos um pouco mais velhos ajudavam também os mais novos? Sim. Foi muito bom, porque, como era uma família grande, forma de aprendizado de um é diferente do outro. E os meus pais respeitaram muito isso. dava o tempo de entendimento, de percepção para cada um. E um ensinava a ajudar o outro. A minha irmã mais nova, por exemplo, a minha mãe praticamente não alfabetizou ela. Ela via a gente estudando, ela chegava perto, mas o que vocês estão lendo? Começava a seguir com o dedinho, tipo, muito rápido ela aprendeu a ler. Olha só, o interesse que ela viu os outros fazendo, ela quis seguir. Então, um ajudava o outro. Fala um pouquinho para a gente como era a rotina de vocês em casa. Quando vocês acordavam, o que vocês faziam, até a hora de dormir. Só para a gente ter uma ideia. A gente, realmente, quase nunca tinha uma rotina. Os meus pais tentavam, faziam lá os gráficos com horário, atividade de cada um. Mas, vida na fazenda é muito imprevisível. Cada dia tem atividade diferente. E como a gente tinha grupos, tinha viagens, variava bastante. Mas, basicamente, era assim. Eles estimulavam a gente acordar mais cedo para fazer o nosso devocional pessoal. Quando a gente era mais novo, antes de saber ler, meu pai lia com a gente. Entendi. e depois, eles davam livros. Primeiro, o Belas Histórias da Bíblia, depois, a série do Grande Conflito para a gente ler nos nossos manhãs. Depois, a gente tinha o Culto em Família. Isso é algo muito bom. Todos os dias, o Culto em Família. Depois, a gente ajudava a preparar o café, algumas atividades fora, para os meus irmãos. A gente comia, limpava tudo. normalmente, era nesse horário que a gente ia estudar. Ou então, se ainda não estava muito quente lá fora, a gente fazia atividades fora, com o pai, na horta, atividades de campo. E umas 10 horas, a gente começava a estudar. Isso ia até a hora do almoço. Claro que tinha uns breaks sempre, né? A gente ia fora, corria, brincava. Algumas vezes, a gente tinha classe fora, enquanto eles estavam trabalhando. ou enquanto a gente estava fazendo palmito, poupas, banana passa, a gente estava ali conversando, aprendendo junto. Sim. Na prática. Na prática. E à tarde, a gente estava sempre envolvendo com muitas atividades. Isso foi muito bom, porque nos manteve muito ocupados. Não tinha tempo para ficar no celular, em joguinho. Isso nos colocou em comunhão entre vocês. mais próximos, uns com os outros. Também para o nosso desenvolvimento físico, um equilíbrio, sabe? Entre o físico, o mental. Você comentou aí que vocês tinham grupos, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. E eu agradeço muito por isso, porque foi parte importante para o nosso desenvolvimento social. Muita gente tem a dúvida se você estuda em casa, você vai ser antissocial, porque você não entra em contato. É um dos pontos principais que as pessoas mais comentam. Sim. Parte social, como que vai ficar? E para a gente foi muito bom, porque sempre, praticamente todo mês, a gente tinha grupos de técnicos ou agricultores ou profissionais da área de agricultura tendo treinamento na nossa casa. Isso colocava a gente em contato com gente nova o tempo inteiro. Não especificamente com crianças. Não com crianças nos cursos, mas a gente se envolvia na comunidade local com as atividades missionárias. Então, os meus pais foram pioneiros numa igreja, num povoado próximo. Todo sábado a gente estava lá, se envolvia com as crianças e a gente não cresceu sem entrar em contato com gente. Entendi. mesmo morando na fazenda. Sim. E fora que vocês eram quatro, não, seis irmãos. Seis. Seis irmãos. Então, ali já... Sim. Já dava para ter bastante interação, né? Entre vocês, tipo, idade mais velha e mais novos. Sim. Tá. E esses grupos que iam lá, isso é devido a quê? O seu pai, ele dava cursos, né? Aham. O que ele trabalha? Dá ainda? O que ele trabalha? O que ele faz? Então, o meu pai é agrônomo e o trabalho dele é com a agricultura mais sustentável, agricultura assim, trópica, que busca unir os princípios da natureza, da floresta, com as nossas formas de cultivo do solo, para que seja uma interação saudável. Ok. Que a gente, ao mesmo tempo que produz, devolve para o solo que a gente está tirando. Uhum. E assim, cria um vínculo sustentável. Ok. Então, esse era o que ele estava passando. Então, o trabalho dele é bem voltado para a recuperação de solos. É interessante. Uhum. A agricultura orgânica. Isso chama a atenção de muita gente. Uhum. Principalmente, na época que a gente está agora e com com a situação do nosso planeta. Sim. Então... Mais do que nunca precisa desse conhecimento, né? Sim. E aplicar esse conhecimento. Você, em algum momento, sentiu vontade de ir para a escola, frequentar a escola? Sim. Não posso mentir. Uhum. Quando eu terminei, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, tinha terminado o ensino fundamental, eu queria fazer o ensino médio no internato, porque os meus irmãos mais velhos foram para o internato. Ok. E... Eu achava que ali eu teria mais amigos da minha idade, teria experiência diferente, e eu me achava madura o suficiente para ir e ser uma boa influência. Uhum. Um ambiente assim. Você está querendo para você influenciar? Sim. Eu ficava nisso. Mas, é... Pela experiência dos meus irmãos, os meus pais achavam que eu poderia crescer mais ficando em casa e ter muito mais oportunidades de trocas, de viagens, de intercâmbios. Uma experiência que muita gente não tem o privilégio de ter. Porque fica presa a escola, o horário, a schedule, a tudo. E, quando eu perguntei para os meus irmãos, eles falaram o mesmo, Vitória, continua em casa. Você não tem nada a perder. Três irmãos seus foram para o colégio? três irmãos. Os mais velhos. E aí, eu ainda ficava na dúvida. Foi um momento bem difícil para mim para tomar essa decisão. E os meus pais não queriam impor a decisão deles, o que eles achavam para mim. Então, eles me fizeram um desafio. Era o início do ano, tinha mais ou menos um mês e eles estavam dispostos a fazer a matrícula. E eles falaram, olha, eu não quero que você fique aqui infeliz, então, fala com Deus. Você é uma menina que tem relação com Ele, que ora e Ele vai te orientar para o que for melhor. Mas, enquanto você estiver pensando, ponderando, lê o livro Educação. E eu, tá bom, desafio aceito. e eu digo que a leitura desse livro e esse momento de tomar essa escolha foi muito importante para a minha conversão. Porque, a partir daí, eu comecei a fazer escolhas e a seguir aquele estilo de vida, não porque os meus pais me ensinaram assim, fazem assim, mas por minha própria vontade. Porque você entendeu que era o melhor. Sim. Então, quando eu vi as formas como Deus nos ensina, através da natureza, através das experiências práticas da vida, através da Bíblia, e que eu estava tendo a oportunidade de vivenciar isso muito mais na vida, na fazenda, eu falei, eu vou seguir. Eu não sei como que vai ser, mas Ele vai prover as minhas necessidades, que naquele momento eram bens sociais. porque eu tinha amigos, tinha mentores, tinha certa influência, mas as pessoas pensavam por eu ser diferente, mas eu sentia que eu sou a única, né? E eu confiei de que Ele ia prover. Então, foi muito importante pra mim, sabe? Tomar aquela decisão e eu agradeço aos meus pais por terem respeitado, me dado tempo, confiado em mim. E Deus abençoou. e eu não me arrependo. Que bom. Você comentou aí que essa decisão foi perto dos 15 anos, né? Sim, após 15 anos. Você teve que tomar. Mas antes disso, você já tinha saído de casa? Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Aos 12 anos, a gente cresceu com a missão muito envolvida com a gente. Os meus pais sempre focaram muito de que todo o nosso aprendizado, o nosso preparo nessa vida é pro serviço, pra Deus e pra humanidade. e desde muito nova isso me impressionava muito. Então, a gente conheceu a Maísa e o ministério deles no Brasil. Na Escola de Profetas, né? Na Escola de Profetas. Eu tava perto de completar 12 anos. E eu falei, nossa, eu quero um treinamento desse, eu quero poder aprender a dar estudo bíblico, a ser missionária, falar de Jesus pras pessoas, evangelizar. e isso era algo bom. Então, os meus pais não queriam cortar esse desejo. E a Maísa falou, não, se você vir, a gente vai cuidar de você como nossa filha, você tem total capacidade de ir pelo nosso treinamento. Então, os meus pais falaram, a gente vai orar, vamos ver como Deus vai guiar. e isso faltava, tipo, os dois meses pro meu aniversário de 12 anos. E eu tava fazendo ano bíblico e pertinho do meu aniversário eu tava na parte de Jesus, a infância, a adolescência dele e que quando ele tinha 12 anos, ele foi ao tempo e reconheceu o chamado dele publicamente. E pra mim aquilo foi muito claro. Apesar de eu ser nova, Deus tava me fazendo um chamado. Ele queria me preparar pra uma missão. Que ele daria toda a ajuda necessária pra dar conta disso. E eu falei com os meus pais, a gente falou com a Maísa e eles falaram, tá bom. É uma decisão bonita, você tem que estar consciente que é outro mundo, mais difícil, porque eu tava saindo de casa. Sim. E era na mesma época que os meus irmãos estavam indo pro internato. Ok. e eles apoiaram e eu fui. Eu passei um ano e quatro meses lá. Um ano e quatro meses. fiz o curso que, tipo, é pra gente de maior, bem intenso. Você viu, você vê que foi o melhor, você acha, assim, que faria novamente, teve pontos negativos nisso? Porque é bom a gente estar comentando pra não achar tudo é perfeito, né? E, como você falou, é uma prova, vamos ver o que vai dar tudo isso. então, é bom, às vezes, pontuar alguma coisa que você percebeu que não precisava ter sido, não precisava ter feito, o que foi bom, o que não foi. Como que foi essa experiência de você sair de casa com 12 anos? Tem os pontos positivos e negativos da experiência. Eu amadureci muito lá e eu saí de casa uma menina mimada que é o mundo girava em torno da gente, os meus pais fizeram de tudo pra dar o melhor, oferecer o melhor e lá eu tive que enfrentar a vida. Era, eu tive que aprender a ser independente, depender mais de Deus. Então, eu precisei me aproximar muito mais dele. Mas eu acabei pulando uma fase da minha vida, minha infância. Porque eu acabei colocando sobre mim responsabilidade de gente mais velha e eu comecei a cobrar de mim pelo conhecimento, pelo aprendizado que eu estava recebendo. Então, quando eu saí de lá, eu já queria trabalhar, eu queria ser obreira e por um ano... Com 13 anos? É. Eu tinha apenas 13 anos e meio. Eu comecei como obreira com 14 anos, eu fiquei por um ano e meio fazendo toda a tarde, eu saia para dar estudos bíblicos, resultado disso, a gente construiu uma igreja. Foi uma experiência linda, única como Deus me guiou. E eu agradeço por isso, sabe? Mas hoje eu vejo que, tipo, não é para qualquer um. E até os meus pais, a gente conversa juntos, a gente deu a liberdade de você tomar uma escolha. Mas depois foi difícil cortar suas asas de novo, porque você voltou para casa, ainda era uma criança, mas você não aceitava isso. eu achava a dona do nariz. É. Então, para mim, só que ao mesmo tempo eu não sei se, tipo, eles esperassem até eu ter 18 anos para eu tomar aquela decisão, se eu ainda desejaria passar por um treinamento daquele. Sabe? Então tem o seu lado positivo e o seu... Ok. Eu acredito. E nesse período que você estava lá, você estava estudando a parte didática da escola, tudo, nesse um ano e quatro meses? Não. Eu estava completamente dedicada ao treinamento e curso deles. Ok. Que era bem intenso. E quando você voltou para casa, você continuou os estudos? Eu continuava os estudos, mas como eu falei, eu estava envolvida com esse projeto missionário. Então, na nossa comunidade, ao redor, e isso me consumia bastante tempo. Os meus pais me relembravam todo dia, filha, agora você tem que parar um pouco e estudar. Você tem que terminar seus estudos. Mas eu dedicava pouco tempo a isso. E depois que eu precisei estudar tudo para fazer as provas e pegar o currículo, foi um desafio. Porque um monte de conteúdo que eu tinha deixado passar, eu precisei passar por eles bem mais rápido. Correr um pouco mais. mas aquilo foi parte da minha educação. Foi uma educação diferenciada. Com certeza, te formou de uma maneira diferente do que muitos outros que frequentam a escola e não tem essa experiência evangelística que você tem. Ah, eu não tenho dúvida disso. Principalmente porque eu aprendi a lidar com pessoas, sabe? Com pessoas mais idosas, com gente sem conhecimento, que a gente tem que fazer nossa linguagem bem mais simples. E eu organizava eventos sociais. E me fez amadurecer muito, sabe? Nessa área social. Ok. Depois disso, você começou, você teve várias saídas de casa. Sim. Como o seu pai falou, agora não consigo cortar suas asas, né? Sim. Quais alguns lugares que você passou, assim? Deixa eu lembrar. Eu passei um mês na Bolívia, numa escola missionária lá. Foi uma experiência incrível. Eu tinha 15 anos. 15 anos, você já estava fora do país. Sim. Eu também passei praticamente um mês na clínica Vida Natural, fazendo estágio lá. E foi muito bom. eu participei de uma missão Caleb no Mato Grosso. E fora isso, eu viajava com o meu pai, com os meus pais, nos cursos, com as historias que eu lhe dava. Então, você veio parar aqui nos Estados Unidos também, né? Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Isso volta à minha oração, quando eu decidi ficar em casa. Falei, tá bom, senhor. Se esse é o seu plano, me ajuda a enxergar as oportunidades que eu tenho aqui. Já que não era para ir para o colégio interno, essa é a oração, né? E durante esse mesmo período, a família Santos voltou para o Brasil. E eles começaram o Ministério na Serra do Cipó. E eles convidaram o meu pai para ensinar lá. E tipo, um mundo se abriu para mim, porque eu comecei a conhecer várias famílias que também faziam homeschool, educação domiciliar. Você não era a única, então? Não sou a única! Estava sozinha no mundo. E foi muito bom entrar em contato com outras pessoas assim. Outras crianças, jovens. e eu tinha o desejo de continuar me preparando para a missão. E eu achava que aprender inglês me abriria muitas portas. E eu já tinha tido a oportunidade antes de vir para os Estados Unidos, para Dallas. Um convite de uma pessoa? Um convite de um pastor. queria que eu me envolvesse com um projeto missionário lá. E eu fiquei super empolgada, mas na época os meus pais oraram e pensaram não acho que seja agora e nem esse lugar. Deus tem algo melhor. E eu fiquei desapontada, sabe? Porque eu, poxa, não é todo dia que aparece uma oportunidade dessas. e depois de uns seis, oito meses, eu já tinha desistido de orar sobre isso. Eu estava lá na Serra do Cipó conversando com a Miriam, o Milton, o Santos, e eles falaram tem uma família nos Estados Unidos muito parecida com a de vocês, que você poderia passar um tempo a aprender inglês. E eles colocaram a gente em contato, eles aceitaram me receber, mas a gente não se conhecia. Não se conheciam. Eu tinha 16 anos e Deus abriu todas as portas, conseguiu visto e eu vim. Essa família tem quantos filhos? E eles também fizeram, fazem educação domiciliar. São quatro filhos, moram numa fazenda, são super relacionados com a missão. Então você se identificou bem. Foi um intercâmbio, porque ao mesmo tempo que tinha coisas parecidas, foi uma experiência totalmente diferente, que me fez valorizar a forma como eu fui criada, a vida na fazenda. Então, foi muito bom. E em seis meses, Deus realmente me abençoou e eu aprendi o inglês e muitas outras coisas com essa experiência. que bom. E hoje, você falou que, depois que você voltou ao Brasil, você começou a valorizar mais como você foi educada, onde você foi educada e tudo isso que o seu pai ensina, isso começou a te chamar a atenção. Tipo, se ele está passando para os outros, por que eu não estou adquirindo esse conhecimento? Sim. E aí você começou a dar mais valor? Está mais presente? Comecei a dar mais valor. Eu sempre amei a vida no campo, mas eu ajudava mais minha mãe. E depois que eu via tanta gente vindo em casa para os cursos, tem algo interessante aqui que eu tenho o privilégio que eu poderia aprender. Comecei a colar mais no meu pai, ajudar nos cursos e aprender e eu comecei a me encantar. Como que ele ensinava? Porque eu vi, eu vi que era uma forma de alcançar pessoas, um grupo seleto através dessa vida simples, vida saudável, como você produz seu próprio alimento e eu comecei a me envolver com isso. E logo após, ele veio dar um curso no Havaí, eu vim junto com uma tradutora e ele me ajudou a aprender mais. E isso acabou sendo uma resposta para mim porque eu quero ser missionária, mas eu não sabia especificamente em qual área. Eu não sabia se era na área da saúde, eu não sentia que o meu chamado era medicina ou enfermagem ou algo assim. E eu encontrei nisso um campo missionário. Ok. Então, eu estava super empolgada por ter descoberto. Vou me preparar mais com isso, vou trabalhar nessa área. Nessa parte de agronomia. Antes de a gente voltar nesse assunto, vamos voltar um pouquinho. Na sua questão, na questão da escola mesmo, na parte didática, você teve assim, ano após ano, você sabia em que ano você estava? Cada ano, em que série, você conseguiu terminar o fundamental, você conseguiu saber quando você entrou para o ensino médio, você conseguiu identificar isso certinho? A gente buscava seguir cada série pela idade. Como a gente tinha os livros, a gente buscava seguir cada ano. Mas essas suas saídas e vindas, você conseguiu se organizar nisso? De todos os filhos, eu fui a menos disciplinada. porque eu sempre parava, tinha que voltar de novo, mas eu terminei, normal, para pegar o currículo do ensino médio, eu tive que parar pelo menos uns três meses e por todo o conteúdo de novo e fazer as provas pelo governo para assim conseguir o currículo. Então hoje você tem o diploma do ensino médio do Brasil, que você nunca compareceu à escola, mas por você mesmo em casa estudando. Aí tem como fazer a prova? Sim. Como que é? Explica só um pouquinho essa questão de... Então, cada estado tem programas diferentes. Na Bahia, parece supletivo, mas para alunos que não conseguiram por qualquer razão terminar o ensino médio. Então você vai lá, se cadastra e aí faz prova de cada matéria. Você estuda individualmente para as provas, atende, faz a prova, pronto. Já tem o certificado na mão, o que precisa. Tá. Isso você fez ano passado, com 18 anos? Sim, com 18 anos. Porque antes também nem tem como fazer essa prova. É, só após os 18 anos. Só após os 18 anos. Aí nesse período você já estava viajando com seu pai, já estava dando mais valor tudo aquilo que ele estava ensinando, que você estava aprendendo e você tinha em mente já algo para o futuro. Sim. Para a questão da faculdade que era fazer agronomia. E aí? Alguma coisa relacionada a essa área. Entendi. Só que, nesse período, eu fui de missão para o Amazonas. e lá eu entrei em contato contra o mundo. Eu vi a necessidade de gente preparado na área de agricultura, mas eu me apaixonei por educação também. Porque eu estava trabalhando com crianças. E eu, com todas as minhas perguntas, o que eu faço ano que vem, surgiu a ideia de vir para o Wild World. Porque a gente tinha visitado aqui no ano passado, eu e meu pai. E a gente achava, olha, já tenho treinamento missionário, preciso para algo mais específico. Mas, um dia, conversando com eles, meu pai falou, filho, eu acho que você deveria ir fazer o curso médico missionário aqui. Para um ano, fazer esse curso lá. E aí, eu conversei com uma das minhas mentoras hoje aqui, a Valéria. E ela falou, eu acho que o conhecimento básico você tem, mas a experiência é muito mais mais que isso. Seja a oportunidade de eu vir fazer o curso avançado de gestão de ministérios, negócios, essa parte mais administrativa. E eu ainda estava na dúvida, porque para mim seria dar uma pausa em seguir a minha missão mais concreta. Você achou que já tinha uma direção já a tomar. e agora eu voltaria para algo mais amplo? Então, não fazia muito sentido. Eu fiz a minha aplicação bem tarde, já tinha passado da data e eu orei, Senhor, se for, eu estou na vontade, vai vir a resposta e o Senhor vai abrir as portas. Em uma semana, eles já tinham respondido. Eu estava no Amazonas, então tinha documentos que eu não tinha como organizar para enviar. eles esperaram. Deus abriu todas as portas, mostrando que realmente era aqui que ele queria que você estivesse. E principalmente ele me deu paz no coração, que ele tinha algo para me ensinar com a experiência aqui. E quando eu me dei conta já estava no avião vindo. E agora já passaram seis meses do meu curso. Eu entendo que ele está me preparando para algo maior do que eu sei agora. E eu quero ser fiel cada dia nas missões pequenas. E eu agradeço por todas essas oportunidades na minha jornada. Porque parece ser poucos anos, mas são muitas experiências. E também é muita responsabilidade. Mas eu sou grata por isso. Então, tenho mais seis meses para terminar esse curso. Agora, eu não tenho certeza do futuro, mas eu tenho certeza muito grande que eu quero estar envolvida cem por cento com a missão para avançar a obra dele e preparar pessoas para a volta de Jesus. Amém. Então, só avaliando agora um pouquinho, Vitória, de toda a sua educação, de como ela foi, né, nunca ter feito parte na escola, né, ter acompanhado os estudos na escola. Você vê alguma coisa que você mudaria, que você faria igual, você vê algum ponto assim, que você, sei lá, se fosse falar para algum pai, alguma mãe que está na dúvida de como educar o filho, o que você diria para eles? Eu diria que eu não me arrependo de ter crescido assim e escolhido por mim mesma valorizar essa educação. Eu agradeço muito aos meus pais. Teve defeitos, tem coisas que hoje a gente avalia e que poderia ter sido diferente. Como foram seis filhos, erros que eles cometeram com os mais velhos, agora eles estão tentando não repetir com os mais novos que ainda estão estudando em casa. mas mesmo assim é o melhor no nosso caso porque nos aproximou mais como família, nos aproximou mais das formas como Deus tenta nos ensinar através da natureza, das atividades práticas, do dia a dia porque a educação é muito mais que estudar livros didáticos e a educação que Deus quer dar para o povo dele é um preparo de caráter para refletir a Jesus e ter a firmeza, a determinação de cumprir a missão nesse mundo e ser uma educação que não termine aqui mas que tenha continuação no céu. Amém. Então, eu sou super agradecida pelo privilégio de ter crescido assim e para vocês pais que estão ouvindo para vocês filhos que pensam o desafio que deve ser eu só tenho a dizer que vale a pena e que Deus abençoa os esforços de seguir o plano dele. Então, para cada família vai ser um desafio diferente mas os princípios mais importantes é buscar a direção divina ter uma conexão familiar entre os pais e os filhos para que não seja uma decisão imposta pelos pais mas algo criado junto, sabe? construído junto e ser feliz porque vale a pena. Amém. Que bom. Muito obrigada Vitória por ter dividido uma partezinha do seu testemunho conosco que pelo que você contou realmente você tem muita experiência Deus abriu muitas portas aí para você e eu tenho certeza que vai abrir muito mais por isso você está nessa indecisão do futuro porque ele não mostrou tudo que ele tem para você e isso pode acontecer com qualquer um de nós nós nascemos neste mundo para sermos missionários não para ficar presos a uma sala de aula por tanto tempo muitas vezes gastando tanto tempo principalmente agora nos tempos que nós estamos vivendo nós temos que realmente nos preparar o mais rápido possível para estar pregando a mensagem estar levando essa mensagem de esperança e do amor de Jesus e de sua volta que está tão próxima de acontecer muito obrigada Deus te abençoe de nada querido espero que o Espírito Santo possa tocar no seu coração ao ouvir esse testemunho que você consiga entender o desejo de Deus na sua vida na vida da sua família e dos seus filhos e que você possa seguir os planos de Deus que Deus te abençoe e até a próxima te abençoe te abençoe